Olá pessoal, amigo e seguidor do canal Fabiane Móveis, estamos aqui mais uma vez em uma chácara na cidade de Biritiba Mirim. Pessoal, para se localizar estamos aqui a 1,5 km do asfalto, a 5 minutos do centro da cidade de Biritiba, a 20 minutos do shopping de Mogi das Cruzes. Nós estamos bem próximos, aqui estrada de terra, tem internet rural, internet telefônica, um local muito bom para se morar. Não precisa de caseiro, porque aqui são 4.100 metros e temos aí também uma casa de 320 metros quadrados de área construída. O terreno total, como eu falei, são 4.100 metros, mais a área de manancial que fica fundo para represa, essa propriedade, pode até dobrar esse tamanho. Falando sobre a casa aqui, ela tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, é uma sala dos ambientes muito grande, uma cozinha estilo americana com mais três banheiros no total, tá bom? Tem uma lavanderia, um espaço gourmet, área da churrasqueira e uma piscina bem grande com cascata. Eu vou mostrar mais de perto para vocês em detalhes, mas primeiro eu vou mostrar esse pomar. Nós temos aí esse pé de ingá bonito, ele está muito bem cuidado, não é época ainda, mas quando for ele vai carregar esse pé. Do lado direito aqui, próximo ao alambrado com essa cerca viva, nós temos bastante pés de frutas, esse aqui é uma laranjeira. Desse lado direito aqui, nós temos goiaba, araçá, carambola, acerola, essa aqui é a acerola que eu estou mostrando bem de perto para vocês. A câmera não vai focar, porque é muito detalhe aqui nas árvores. Esse aqui é o pé de limão, esse aqui é o limão cravo para você fazer aquela salada. Temos aqui um pequeno pomar, pessoal, tem muito espaço ainda para você plantar. Assim como esse pé, ele já está bem grande, tem mais espaço para você plantar o que falta aqui, aquela fruta que você gosta. Esse pé aqui eu não me recordo muito bem o que é, eu só sei que já está com essa florzinha. E o espaço que sobrar aqui, você pode plantar o que lhe falta, o que você gosta também. Um pé de abacate, um pé de manga, fazer uma horta legal. Tem aí pé de maracujá. Esse aqui é um pezinho de jabuticaba, aquela enxertada, dá mais de uma vez por ano. Você pode ver que está tudo gramadinho, ele deixa um aceiro em volta com terra. Esse poço aqui, pessoal, ele tem aproximadamente uns 29 metros de profundidade. Ele tem cerca de 8 metros de água, então nunca falta água aqui. Lembrando que aqui é um monancial de águas. Temos aqui na frente essa fachada, o portão de madeira coberto com esse telhado. Muito importante para preservar essa madeira, para não tomar sol e chuva direto. Aqui do lado direito, temos aí uma garagem para dois carros, praticamente no descoberto. Você pode guardar até 10. Seguindo reto aqui, você vai direto para a represa. Do lado direito aqui está na cerca, em cerca viva. Aqui eu tenho o moro de arrimo da piscina, que eu vou mostrar daqui a pouco. Desse lado direito aqui, pessoal, essa estrutura, ele estava fazendo um poço semi-ertesiando. Estou mostrando para vocês a terra desse local aqui. É uma terra boa, não é uma terra arenosa, é uma terra bem marrom mesmo. Boa para se plantar. Temos aqui dois pés de banana. Essa aqui é a banana nanica. Está pequena ainda, ela vai crescer muito mais. Temos aqui mais um pé de fruta. Não sei qual que é esse pé. Desse lado esquerdo aqui, pessoal, é um galinheiro e uma criação de patos que ele tinha. Por isso que ele tem esse laguinho aqui, essa casinha. O galinheiro ficava mais profundo. Eu vou entrar aqui para mostrar mais de perto para vocês, tá bom? Você pode ver que é tudo fechadinho no alambrado. Não vai fugir nenhuma galinha daqui. Para você que gosta de criação. Ele fez uns engenhos muito legais aqui. Eu achei bem interessante e inteligente. Isso aqui é um modo de você servir ração para os seus bichinhos automaticamente. É um sistema que, logicamente, você deve ter visto em algum lugar. Que ele aciona automaticamente quando acaba. Dá para você cronometrar, né? Deixar um tempo certo para despejar a ração ali. Quando você agendar sua visita e vir pessoalmente, eu vou pedir para ele explicar como que funciona, tá bom? Pode ficar tranquilo. Temos aqui o puleiro do galinheiro, tudo fechando aqui. Aqui é onde coloca a ração. E agora eu tenho certeza que vocês querem conhecer a casa, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui temos a escadinha. Vamos sair direto na área de lazer, de frente com a casa. Aqui do lado esquerdo você pode ver que tem vidros bem grandes, altos. Faz parte da sala, tá bom? Todo esse metro quadrado aqui é a sala principal. Esse madeiramento, muito bom, segurando essa telha francesa. Os pilares daqui são de eucalipto tratado, invernizado, para não dar cupim. O piso aqui é antiderrapante, descendo aqui para a área de lazer que tem a piscina. Ela tem 3,5 por 10. É uma piscina bem extensa, comprida. Olha essa cascata, pessoal. Bem alta, com a água caindo assim. Muito bacana. E do lado esquerdo aqui nós temos um salão com uma porta-balcão de vidro. Eu vou descer ali daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar aqui a parte da área da churrasqueira. Você pode ver que ele fez um piso na parede, imitando um tijolinho. Ficou bem bacana também. Tem aqui a pia, a estrutura é toda em alvenaria. Essa churrasqueira aqui é móvel. Você pode mover ela para qualquer lugar que você quiser. Corredor lateral, está em manutenção ainda. Ele vai fazer um acabamento, aproveitar esse corredor. Tem esse banheiro externo, para quem usa piscina. É importante. Tem até ducha para você tomar um banho. Tem redário também, uma rede bem larga. Os móveis geralmente negociam da parte. Quando a porteira é fechada, eu falo aqui no vídeo ou eu coloco na descrição, tá bom? Agora vamos entrar na sala, pessoal. É uma sala extremamente grande, ampla. É um conceito semi-aberto essa casa. Cozinha estilo americana. Você pode ver que ele deixou tudo branco, para ficar bem clarinho. Fora os vidros também que dá claridade, né? Dá luz do sol. Olha a sala dos ambientes aí. Aqui é a sala de jantar. Eu vou nos quatro cantos da sala, para você ver, de todos os ângulos, como essa sala é grande e bonita. A casa é de laje. Ela é coberta com a telha francesa. E um madeiramento muito bom também. Aqui é a cozinha. Desse lado aqui, com essa porta, é a lavanderia. Eu vou mostrar. Eu achei legal esse piso da parede. Ele é um porcelanato em relevo, tá bom? Quando você vir aqui e passar a mão, é muito bacana. Eu acho muito bonito. Aqui é a cozinha. Tem uma janela de frente também. Você pode ver que há janelas muito bem projetadas, para dar claridade. Aqui eu vou andar um pouquinho pela sala, para mostrar para vocês mais detalhes. Aqui é o porcelanato. Eu achei legal essa estrutura aqui. É uma madeira, um toco de árvore, que ele envernizou tudo. E deixou essas pedras, para você colocar como se fosse uma lareira. Você coloca fogo ali. O fogo fica na pedra. E ele demora muitas horas, para se apagar. Aqui também nós temos uma parede em relevo. Eu não sei exatamente o nome desse aqui. Mas ficou muito bonito, olha. Parece escama de peixe, né? Ficou legal. Esse é o outro ângulo para vocês. Mostrando aqui a parte da cozinha. A sala de jantar. E aqui, pessoal, nós temos a lavanderia do lado direito. E aqui nós temos os quartos, tá bom? Vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a lavanderia. Tem porcelanato também na parede. É um espaço legal para a lavanderia. Dá para você secar uma roupa aqui. Bate bastante sol. E aqui nós temos dois quartos e um banheiro. Esse aqui é o banheiro social, com box. Revestimento até em cima também. Porcelanato no chão. Esse é o outro quarto. Tem um espaço muito bom. 4,5 por 4,5. A casa é toda na laje também. E esse quarto aqui é o quarto da frente. Tem aí a cama. Um espaço legal. Você pode ver os corredores. Agora, para o lado de fora, eu vou mostrar para vocês o salão que eu não tinha mostrado. Vou descer aqui perto da piscina. Você pode ver, ó. Ele revestiu tudo em piso antiderrapante. Essas pedras na escada. Aqui é um espaço legal para você sentar e tomar o sol. Aqui do canto esquerdo tem um jardimzinho. Dá para você plantar umas flores aí bonitas. Já está bem legal também. É uma chácara muito boa, pessoal. Eu acho que um tamanho de até 4 mil metros, 5 mil metros é um tamanho legal para você cuidar. Vou passar aqui embaixo na cascata. Vai fazer um pouquinho de barulho. Mas aproveita a vista dessa chácara, tá bom? Olha aí que gostoso. Imagina você com a sua família esse final de semana. É uma chácara muito bonita, pessoal. Vale muito a pena você adquirir uma chácara como essa e um local como esse tranquilo. Você pode vir passar o seu final de semana. Aí tem a lona para cobrir a piscina. Passar o seu final de semana sossegado com a sua família. Aqui são praticamente moradores. Na região aqui tem bastante vizinhos. Aqui no salão de festas tem essa porta-balcão bonita, fechado no vidro. Portas e janelas de alumínio branco. São 4 janelas para dar bastante claridade para o salão. Lá no fundo, pessoal, fica o manancial. É a parte da represa. Dá para você cuidar, limpar. Dá para ir pescar no final. É um local muito bom. Tem bastante vizinhos aqui. Tem esse vizinho da esquerda ou da direita. É um local bem tranquilo. Fácil acesso também. Estamos a 20 minutos no Shopping de Mogi. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu vou finalizar aqui na parte da área de lazer. Uma parte muito bonita. Você que já é inscrito, deixa o seu like se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo nesse mesmo canal. Tá bom? Deixo aqui o meu forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, meus amigos. E até a próxima, meus amigos.